Agora a gente volta a falar sobre imunização, é que grávidas que tomaram a vacina AstraZeneca poderão ser imunizadas com a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac. A mudança foi autorizada pelo Ministério da Saúde. Em nota técnica, o Ministério da Saúde orienta que os imunizantes aplicados em gestantes e puérperas deve ser o da Pfizer ou da Coronavac. Já os da AstraZeneca e Janssen ficam excluídos da vacinação por usarem o chamado vetor viral, um vírus enfraquecido, que simula uma infecção no organismo. A autorização ocorreu após análises técnicas, debate com pesquisadores e avaliação dos dados epidemiológicos. A aplicação da AstraZeneca em grávidas foi suspensa ainda no mês de maio, após o registro da morte de uma gestante no Rio de Janeiro que havia recebido o imunizante. Aqui no estado, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, cerca de 1.200 grávidas receberam doses do laboratório da Fiocruz. A resposta imunológica não vai mudar nada. Elas vão continuar fazendo a mesma resposta imune contra o vírus Sars-CoV-2. O que há diferença entre elas é que uma é com base no princípio do RNA mensageiro, no princípio da imunologia, e a AstraZeneca do vetor viral. Mas a resposta imune são semelhantes de todas as vacinas. A recomendação é que a segunda dose seja aplicada no intervalo estabelecido pelo imunizante usado na primeira dose. Caso, por exemplo, alguma mulher tome a vacina da AstraZeneca, e como são 12 semanas, 10 a 12 semanas, ela se descobre que está grávida dentro daquele período, ela também não pode tomar a segunda dose da AstraZeneca. Ela vai procurar justamente o posto, informar que ela não sabia que estava grávida, e agora ela sabe que está grávida, então vai ter que ser feita a mudança. Ela vai ter que ser vacinada ou com a vacina da Pfizer ou com a vacina do Butantan. De maneira geral, as vacinas contra a Covid-19 não são intercambiáveis. Ou seja, o esquema vacinal deve ser feito com o mesmo imunizante. E exceções dependem de prescrição médica. É possível que a proteção da mãe se estenda ao bebê nos primeiros meses de vida pela passagem dos anticorpos maternos através da placenta. Julgamos ser extremamente importante a vacinação da gestante com vacinas para a Covid-19. Grávida de 38 semanas, Amanda se diz aliviada com a notícia, e pronta para receber a segunda dose de outro fabricante. Proteção completa para que o pequeno Gael venha ao mundo em segurança. É bom a gente tomar as duas doses, até porque tem essas variantes que estão vindo a todo momento, a gente não sabe o que vai ser. Então é bom que a gente esteja 100% imunizada, principalmente nós aqui, gestantes e puérperas. Então é bom que a gente esteja 100% imunizante.